Olá, nesse vídeo você vai conhecer os principais eventos que acontecem em Miami em cada mês do ano. Vou falar um pouco também sobre o clima, os feriados e as datas comemorativas na cidade. Assim você consegue planejar melhor o seu roteiro e a sua programação quando viajar a Miami. Antes de começar também não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é importante para a gente continuar mantendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Vou começar pelo mês de junho, que é o mês em que estamos, o primeiro mês do verão aqui no Hemisfério Norte e vou seguir até maio. O verão aqui no Hemisfério Norte vai de junho até setembro. Então, junho é o mês que começa oficialmente o verão em Miami e as temperaturas chegam facilmente na casa dos 30 graus com sensação térmica de 35, porque a umidade é muito forte em Miami. Então, é importante você sempre ver a sensação térmica, não somente a temperatura quando você for checar. Em junho também começa a temporada de furacões, é o primeiro mês da temporada de tempestades tropicais e furacões. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque já tem muito material no blog, vou deixar na descrição desse vídeo. Mas, de um modo geral, junho não é o mês conhecido por receber essas tempestades muito fortes. Porém, nos últimos anos tem chovido muito na cidade em junho, por conta de ser o começo do verão. Então, a gente vê em Miami, sim, tempestades, principalmente no fim do dia, aquelas tempestades mais fortes. Mas, nada que impeça você de fazer os seus passeios ao ar livre em Miami, porque geralmente as chuvas não são intermitentes. Junho também é o mês de aproveitar os shows em Miami, porque no verão aqui nos Estados Unidos acontecem muitas turnês, muitos shows. Então, também vou deixar a agenda de shows completa de Miami na descrição desse vídeo. Mas, o destaque para o show de junho em Miami é do cantor Drake, que vai se apresentar na arena, no centro de Miami, na arena que é do time de basquete de Miami, o Miami Heat. Hoje, ela se chama Casseia Center. E na área esportiva, em junho, você pode ver um jogo da final da NBA. Então, se o Miami estiver na final, você pode ver uma partida da NBA, da final. E também você pode ver partidas de beisebol em junho. O mês de julho já começa com um feriado super importante nos Estados Unidos, que é o feriado da Independência Americana. O feriado é no dia 4 de julho. Os americanos viajam muito nessa data, no final de semana que antecede essa data, e vão muito para Miami. Então, Miami fica cheia, as praias ficam bem lotadas, apesar que alguns dos principais estabelecimentos e comércios fecham as portas. Então, checa horários de shoppings e horários de outros comércios e restaurantes. No 4 de julho, é comum também ter apresentação com fogos de artifício. Em Miami, um dos principais lugares para ver os fogos de graça é no Bayfront Park, no centro da cidade. Em julho, continua uma série de shows em Miami. O destaque desse ano é para a banda The Cure e para o cantor Sam Smith. Os dois se apresentam na arena do centro de Miami. Em agosto, as temperaturas continuam lá em cima e o mês também é contemplado pelo Miami Spice, que é uma espécie de restaurante week que a gente tem no Brasil. Então, diversos restaurantes de Miami oferecem um menu a um preço reduzido. É uma chance de conhecer um restaurante badalado da cidade com mais economia. E em agosto também começa a NFL, que é a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Em Miami, nós temos o time Miami Dolphins. E você pode assistir um jogo do Miami no Hard Rock Stadium, que é o estádio oficial de Miami. As partidas começam em agosto e vão até janeiro. Em fevereiro, a gente tem a grande final, que é o Super Bowl. É no Hard Rock Stadium, em agosto, que também vão ocorrer dois dos maiores shows da cidade, com as cantoras Beyoncé e Karol D, que terá duas apresentações no estádio. Vou deixar mais informações na descrição. Setembro continua sendo um mês muito quente em Miami, propício para um banho de mar. E também, de acordo com o histórico dos últimos anos, setembro é o mês que a gente vê o maior número de tempestades tropicais acontecendo no Oceano Atlântico. Mas isso não significa que uma tempestade tropical vai atingir um território, vai atingir a Flórida. Então, o que eu sempre digo é que a gente tem que ficar atento às informações, mas sem pânico. E também, como eu já disse, eu vou deixar todas as informações sobre a temporada de Furacões 2023 na descrição desse vídeo. E também continua a promoção do Miami Spice, que eu citei em agosto, que é parecido com o restaurante Week que a gente tem no Brasil. Alguns restaurantes de Miami oferecem um menu a preço reduzido. E no início de setembro também a gente tem um super feriado, que é o Labor Day, Dia do Trabalho. O Labor Day é celebrado na primeira segunda-feira de setembro. E o que eu chamo a atenção aí é para as promoções. A gente vê muitas liquidações e promoções nos shoppings, nas lojas. Promoções de Labor Day. Você pode ficar atento no final de semana que antecede o feriado. E na própria segunda-feira você pode encontrar boas promoções. Embora em outubro comece o outono nos Estados Unidos, e em muitos estados moradores já tem temperaturas mais baixas, em Miami é diferente. O clima continua quente e úmido em outubro. E dá para ir para a praia normalmente. Em outubro também começa a grande temporada da NBA. Vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo. Também tem os jogos da NFL, que são jogos de futebol americano. E começam também os jogos de hockey. Miami não tem um time de hockey, mas você pode ver um jogo de hockey pertinho de Miami, perto do Outlet Sawgrass, na cidade de Sunrise. O time Florida Panthers joga lá no estádio, perto do Sawgrass. Vou deixar as informações aqui também. Então você pode ver sim um jogo de hockey no gelo, que é muito emocionante. E começa em outubro junto com a NBA. No dia 31 de outubro, é dia de Halloween. Apesar de Miami não ter uma tradição tão forte no Halloween, existem sim diversas festas na cidade de Halloween. Tem algumas públicas gratuitas, tem alguns trick or treats, que são aqueles eventos em que as crianças pedem doces. Então você pode aproveitar um Halloween mais tropical em Miami, com fantasias de manga curta, ou acessórios que não incomodam tanto, porque está calor ainda no Halloween, no dia 31 na cidade. Novembro é um mês que eu gosto bastante em Miami, porque as temperaturas começam a cair um pouco, a umidade começa a dar uma aliviada, e eu acredito que a partir de novembro, fique mais agradável para você fazer os passeios ao ar livre em Miami. Falando em passeios em Miami, eu esqueci de comentar aqui que no blog And Air Miami, nós temos nosso roteiro de Miami, que você pode usar com todas as dicas, informações sobre os principais pontos turísticos e principais pontos da cidade. Vou deixar todas as informações sobre o nosso roteiro aqui na tela e também na descrição do vídeo. É também o último mês da temporada de furacões, mas geralmente é o mês menos vulnerável ao aparecimento de tempestades tropicais, e então estamos aí no fim da temporada das tempestades, dos furacões. Em novembro também nós temos dois feriados importantes, o primeiro é o feriado do Veterans Day, que ocorre em 11 de novembro. Geralmente nesse feriado tem o desfile de Veterans Day Parade em Miami Beach, e também as promoções, né? Os descontos do feriado de Veterans Day, que já começam no final de semana, que antecede o feriado. Sempre fiquem atentos que quando tem feriados nos Estados Unidos, as lojas e os outlets dão descontos especiais. Já no dia 23 de novembro, a gente tem os maiores feriados dos Estados Unidos, que é o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. O feriado de Thanksgiving ocorre na quinta-feira, então os aeroportos ficam muito movimentados, as pessoas viajam bastante, Miami fica bastante cheia, e na sexta-feira, depois do feriado, acontece uma das maiores liquidações do mundo, que é a famosa Black Friday. Então, o Black Friday vai acontecer esse ano, dia 24 de novembro, mas antes mesmo da Black Friday, na semana, né? Que antecede aí o Thanksgiving, e no final de semana, depois, acontecem diversas promoções. Então, fiquem atentos nessa semana, tanto online como fisicamente, né? Tem promoções, então tem muitas promoções nos sites, nas lojas, nos outlets. Em dezembro começa oficialmente o inverno nos Estados Unidos, em Miami. O inverno pode aparecer com temperaturas mais baixas em algumas semanas ou alguns dias, mas não é uma regra. Tem dezembro que faz muito calor em Miami, muito sol, como se não fosse inverno, e tem dezembro que você vê temperaturas mais baixas ali no final do mês. Então, dezembro aí é o primeiro mês do inverno, mas é um mês muito, de novo, gostoso. Pra aproveitar a cidade é o ar livre. Na primeira semana de dezembro, eu quero destacar aqui que Miami recebe a Semana de Arte com o Art Basel, que é um dos maiores festivais de arte dos Estados Unidos. Isso significa que a cidade fica cheia. Então, os hotéis, nessa primeira semana de dezembro, podem ficar caros. A cidade pode ficar com mais trânsito, mais movimentada, porque são diversos eventos que acontecem em vários lugares. Então, fique atento. Se você não vai participar da Semana de Arte, pode ser uma semana bem movimentada e mais cara pra se hospedar em Miami. Mas se você gosta de agito e quer ver o movimento, tem muitas instalações que são gratuitas, né? Instalações nas praias, nos parques. Se você gosta desse tipo de coisa, se você gosta de arte, vale a pena visitar Miami nessa primeira semana de dezembro. Lembrando que os jogos da NBA, que eu comentei lá em outubro, continuam em novembro, dezembro, e vão até abril, maio, dependendo da fase em que o Miami Heat passar. Vou deixar todas as datas dos jogos, quando sair, né, de 2023 a 2024, aqui na descrição do vídeo. Então, em dezembro é um ótimo mês pra ver um esporte Miami. Então, tem NBA, tem NFL com jogos de futebol americano, tem beisebol e também hockey. Agora, se você pensa em passar o Natal e o Ano Novo na cidade, eu vou ser bem sincera com vocês. Os Estados Unidos não têm uma tradição de celebrar o Natal e o Ano Novo como a gente tem no Brasil. É tudo muito mais simples, com menos agito. Então, as ceias não são tão tradicionais como a gente tem no Brasil. Os restaurantes não oferecem menus muito sofisticados e voltados pro Natal. Também, no Ano Novo, tem algumas festas. Tem festas de graça e também pagas, mas essas festas geralmente não são como as nossas festas brasileiras. Só queria deixar você saber disso, né, pra não ficar com aquela expectativa muito alta em relação a passar o Ano Novo em Miami. Se você já passou o Ano Novo ou o Natal na cidade, aproveita e deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você fez pra dar dicas pra outros visitantes que pensam em fazer isso. Em janeiro, geralmente, parte dos Estados Unidos está congelando embaixo de neve. Então, Miami pode receber algumas frentes frias vindas do norte. Mas, como eu disse, são frentes frias rápidas, geralmente duram poucos dias. E muita gente pergunta se janeiro, fevereiro, que são meses do alto inverno, se dá pra pegar praia em Miami. E sim, gente, eu já peguei praia diversos anos, em janeiro e fevereiro. Então, a água pode estar mais gelada, mas dá sim pra você ir pra praia, aproveitar um pouco nessa época. Em janeiro, você pode assistir diversos esportes na cidade, inclusive o NBA. Fevereiro é o mês do alto inverno nos Estados Unidos. Boa parte do país está embaixo de neve, mas Miami não passa por isso. Pode receber, sim, algumas frentes frias vindas do norte e ter temperaturas mais baixas. Mas é raro. Inclusive, eu acabei esquecendo de falar que de dezembro a fevereiro é a altíssima temporada em Miami por conta dos snowbirds. Pessoas que saem do frio migram pra Flórida nessa época. Em fevereiro tem bastante eventos em Miami, tem a NBA com diversos jogos, e tem também alguns festivais importantes. Com uma maratona de Miami no fim do mês, você corre um evento maravilhoso, com paisagens deslumbrantes pelo caminho. Então, vale a pena você correr a maratona de Miami. Também o Miami International Boat Show, que é exposições de barcos de Miami. E o South Beach Wine and Food Festival, que é o festival de gastronomia de South Beach. Vou entrar em muitos detalhes, porque, como eu já falei, vou deixar os detalhes aqui na descrição do vídeo. Chegamos em março com o início da primavera, e isso significa que temos Spring Break. O que é o Spring Break? É o break, né? As férias de primavera aqui nos Estados Unidos. E não acontece em um dia ou uma semana específica. Cada universidade ou cada escola de cada estado dos Estados Unidos tem uma semana diferente de férias. Então, isso significa que um mês inteiro de março até o início de abril é movimentado nos Estados Unidos inteiro, porque cada parte do país ou cada escola e cada universidade tem a sua semana de férias de primavera. A Disney em Orlando fica lotada, Miami não é diferente. As praias ficam cheias. Até no México mesmo, os americanos viajam muito pra lá de Spring Break. Então, é um mês movimentado por causa dessas férias, famosas férias de primavera aqui nos Estados Unidos. Também acontecem vários festivais de música, música eletrônica em março por conta do Spring Break. Tem muitos jovens na cidade. Então, vou pedir pra você, seguidor e visitante, se você já esteve em Miami em março, conta pra gente nos comentários como foi sua viagem. Se o Spring Break atrapalhou ou se você não teve tanto estresse com a movimentação do período de Spring Break em Miami. É em março também que ocorre um dos maiores eventos esportivos da cidade, que é o Miami Open de tênis. E se você gosta de tênis ou se você tem curiosidade de ver um jogo, os ingraços não são tão caros, principalmente pros primeiros jogos. Em março também tem jogos da NBA, de hockey e de beisebol em Miami. Abril, já estamos na primavera e as temperaturas começam a subir de novo em Miami. O clima fica bem quente e úmido. Dá pra pegar praia, dá pra aproveitar bastante a cidade nesta época. Em abril também acontece, geralmente, o mês dos museus em Miami com algumas promoções pra visitar os principais museus da cidade. Então, fique atento aos descontos do mês do museu que acontece em abril e vai até maio. Em abril a gente também tem o restinho de Spring Break. O início do mês pode ser mais movimentado, não tanto quanto março, mas mais movimentado que o restante do mês. e nos dias 13 e 14 de abril a cidade também já tem um evento tradicionalmente conhecido que é o Miami Beach Pride. São desfiles e eventos que ocorrem nas principais ruas de Miami Beach. Isso significa que tem muito movimento nessa época em South Beach, nesses dias de Miami Pride. Fique sabendo, então. É sempre bom a gente saber toda a programação pra saber se a gente quer atender o evento ou então se a gente quer visitar Miami em datas menos movimentadas. Em abril ainda tem os últimos jogos da NBA antes das finais, antes das semifinais. Dá pra você ver o jogo do Miami Heat no início de abril principalmente, porque depois já começam as semifinais. O mês de maio já começa bem agitado em Miami, porque oficialmente Miami agora é casa também da Fórmula 1. No próximo ano de 2024, a Fórmula 1 acontece de 1 a 5 de maio no Hard Rock Stadium em Miami. Eles montam toda a estrutura pra Fórmula 1, pra corrida. E muita gente nessa época começa a me mandar mensagem dizendo eu não tô conseguindo hotel nesse final de semana de maio porque tá muito caro, tá tudo lotado. E, gente, é uma realidade. A cidade fica cheia. Então fica aí a dica que tem um evento pra quem quiser participar, mas também é uma época mais movimentada e cara, um final de semana mais caro. Em maio também tem as finais da NBA, se o Miami Heat passa de fase, você pode ver um jogo das semifinais e finais. Tem as finais do hockey e também tem jogos de beisebol. No final do mês é comemorado o Memorial Day. Em 2024 vai ser no dia 27 de maio. No final de semana que é ter sede e feriado acontecem alguns eventos como, por exemplo, em Miami Beach acontece o Air and Sea Show, que são apresentações e shows da Marinha e da Aeronáutica daqui dos Estados Unidos. Então é um final de semana de feriado que também podem ter promoções nos shoppings e outlets. Em maio as temperaturas também vão lá em cima com muito calor, sol e umidade anunciando aí a chegada do verão em junho. Chegamos ao fim da nossa agenda mês a mês programação eventos e clima em Miami. Se você já esteve em Miami o que você achou da época que você foi você gostou quais eventos você participou o que você recomenda para o visitante deixa nos comentários que é muito importante para outras pessoas lerem e terem uma ideia. Espero que tenha gostado até o próximo vídeo.